É, vamo ver quem vai ganhar, eu acho que o Giga Verde Escuro, hein? Sei não, hein? Roda, 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 roda! Um deles ficam sobrando, dois deles ficam sobrando. Os maiores são do Camarote. Cuidado que eles estão chegando cada vez mais perto nessa briga. Ih, o cinza acho que vai tomar, hein? O cinza tá bem lavado. Cara, essa briga aí tá... O verde também tá bem... Ih, tá, tá, tá empatado. A briga dos reais vai ser resumido em uma coisa. A luta é de morrer no outro. É, o lag tá ganhando. É, o lag tá ganhando. É, o lag tá ganhando. Aí já fez os dois morrem, tá ganhando? E o pior é que deve morrer mesmo. Se eles tiverem já pela três sangrando, eles vão morrer. Eles tá perto ainda agora, hein? Não é impossível. Ih, o verde deu mole. O verde deu mole. Deixou o cinza claro grudar lá. Tomou. E aí, o doze! Caraca, o doze, meu Deus! Caraca, o doze, meu Deus! Caraca! Calaca. Calaca. Calaca.